Chegou a hora da gente ver as novidades pra dormir agora em primavera, verão. Deu, né, Sandra, pra aquela roupa pesada de dormir, né? Eu trouxe, assim, esses aqui de meia manga, porque daí pode ser pro verão e pra meia estação agora. Não, e esse, os verdes estão tomando conta, né? Tomando conta, é. Olha que lindo, gente. Bem feminino, pétipoá, com longinha. Adoro bolinha, pétipoá, com reino e viscolaicra, né? Que eu adoro viscolaicra e... É gostoso, né? É uma segunda pele, né, Sandra? Aqui, Sandra, tu trouxesse vários nessa estampa aqui. Nessa estampa de margarida, que é a última moda. Que eu acho que a gente... Esses aqui são também de viscolaicra. Tá. E tem essa... Olha que graça, gente. Com essa calça pescador. Não, e ela tá no comprimento certo, né? É, a pessoa que vai viajar, que vai pra casa de alguma pessoa, né? Passar fim de semana, dá pra descer tranquilo pra tomar o café da manhã, né? Confortável. Sem transparência, chiquezinho, né? Não, e no comprimento certo, né, Sandra? Vamos ver o que mais. E aí eu vejo o shortinho também, ó. O short. Olha que amor. Se a pessoa é mais moça, né, geralmente não gosta de calça pescador ou bermudão. Olha que amor, gente. Então fica esse shortinho. E essa blusinha também dá pra usar na rua, ó. Sim, uma blusinha, um regatinho, né? A margarida diz que é a última moda, né? Sim, as flores estão com tudo, não é, Sandra? Bom, aqui nós já vamos pro liganete, não é? Esse daqui também é pescador, ó. Eu adoro esse comprimento, né? De calça inverno e verão, Sandra. Quando não tem esse comprimento, eu corto, tu acredita? Juro, meu Deus. Esse daqui é também de manguinha, né? Ó, com essa estampa aqui mais gráfica, olha aqui, gente. E a camisolinha também, que eu não trouxe daí a camisolinha. Mas tem a camisolinha. Aí eu trouxe essa. E tem essa aqui também em liganete, que tá com uma estampa super bonita também em azul. E essa daqui também tem em regata. Tem também a regatinha, né? Tá. Bom, aqui, ó, gente, mais um vijaminho. Mais um verde. Olha como eu achei lindo esse aqui, ó. A calça, de novo, naquele comprimento que eu amo. Naquele comprimento, é, de pescador. E eu vou dizer pra vocês, é o melhor comprimento que existe esse aqui, Sandra. É. Porque ele vai assim, ó, na medida certa. A gente não fica com tanto calor. E olha aqui que arrumadinho, né? E fica muito difícil. Pra gente colocar depois do banho, já ficar em casa, né? E já fica bem arrumadinho também. E o liganete é um conforto, sem falar nisso, né? Ele é geladinho, confortável. Porque quando você viaja... Não, uma massa também não ocupa espaço. Olha a camisolinha, gente, com rendinha, super feminina. A mesma estampa, né? A mesma proposta. E aqui, pra não dizer que a gente esqueceu deles. Que não esqueceu dos homens, né? Um pra eles. Um só pra ele. Olha aqui, ó, gente. Se chegaram outros... Deixa eu ver aqui. Mas eles vão ver um só, né? Liganete pra homem é sempre a mesma estampa, né? É, sempre a mesma coisa. É azul marinho, cinza. Mas, sobretudo, extremamente confortável. Confortável. Né? Isso pra mostrar pra vocês que a Sandra Tese tem masculino, tem feminino, tem também pra adolescentes, não é? Os chinelinhos, já chegaram? Já chegaram. Os chinelinhos, chegaram também aquelas saídas de praia com zíper e a touca, né? Sim, que são famosas lá, né, Sandra? São famosas, todo mundo gosta, né? Que todo mundo gosta, né? Então, é isso aí, gente. Sandra Tese já tem novidades e a gente espera todo mundo ali na Ramiro Barcelos. 11h80. Quase esquina com a Praça Júlio de Castilhos. Se você quer qualidade pra dormir bem, isso é investimento, né? A gente botar um pijaminha bom pra ter uma boa noite de sono, né, Sandra? Pra se sentir bem, pra gente mesmo, né? Se sentir digna, né? É isso aí, gente. A Sandra Tese, então, tá esperando por vocês, hein?